Olá pessoal, doutor refrigeração na área mais uma vez aí mostrando alguns vídeos interessantes para vocês na área de ar-condicionado. Desta feita aqui estamos com a máquina Electrolux, um ar-condicionado piso-teto da marca Electrolux, 60.000 BTUs. Desde já gostaria de falar para vocês que eu não gosto muito desse tipo de máquina, a começar pelas válvulas, está vendo? A maioria das válvulas, tanto de sucção como de líquido, é com porca com conexão. Essa é a base da solda, está vendo? Ela é soldada, os tubos são soldados. Então muito cuidado na hora de fazer a solda porque pode ocorrer vazamento. Então é sempre bom na hora de soldar, isolar as duas válvulas com pano molhado, fazendo a solda e molhando o pano para não danificar os reparos das válvulas. Beleza? Então a primeira coisa que eu não gosto dessa máquina. A segunda coisa que eu não gosto muito dessa máquina é que é uma máquina de 60.000 e não tem pressostato, nem de baixa pressão, nem de alta pressão. Está vendo? Aqui nós temos o compressor, o compressor é bom, compressor scroll da marca Itachi, só que na linha eu não tenho proteção por pressão, nem na baixa, nem na alta pressão. Então praticamente essa máquina não tem quase nenhum tipo de proteção. A única proteção que eu encontro é esse carinha daqui, que é um amperímetro. Ele controla a corrente elétrica. Todas as vezes que a corrente elétrica da máquina se exceder, está vendo aqui? É uma máquina trifásica, entrada de tensão no contator. Essa fase R aqui está passando pelo amperímetro. Todas as vezes que a corrente se exceder, a placa corta a alimentação da bobina, do A1, do contator, e o mesmo retira a unidade condensadora. É a única proteção que ela tem. Não tem outra. Nós temos essa plaquinha daqui, que trabalha em comunicação com a placa principal, que é a placa do evaporador. As duas trabalham juntas. Essa, porém, faz a unidade condensadora. E a da evaporadora faz a parte da evaporadora. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está ela, a placa da unidade evaporadora, que trabalha em sintonia com a placa da unidade condensadora. Porém, essa daqui é o cérebro. É a placa principal, ela que faz todo o controle. Liga, desliga, degelo, congelamento, tudo isso é essa plaquinha daqui que faz. Certo? Mostrando aqui agora o conjunto ventilador, olha. Essa máquina trabalha com dois forçadores, dois ventiladores. Desmontei para fazer a devida manutenção. E aqui está o gabinete dela, olha. Está vendo? É uma máquina piso-teto, certo? Com dupla ventilação. Dois forçadores. Estarei lavando para assim estar remontando. Beleza? Máquina Itachi, 60 mil BTUs. Não gosto muito dessa máquina porque ela não tem uma boa proteção. Então, muito cuidado na hora de instalá-la. Beleza? Sempre colocar o disjuntor correto. Sempre usar o dimensionamento de cabo corretamente. E a comunicação na parte hidráulica corretamente também. Nada de reduzir o tubo como muita gente faz aí. Beleza? Fica com Deus. Tchau, tchau.